A menina que eu amo e tô tentando esquecer Os cara que ajuda e já tentou me fuder Não lembro o que eu plantei pra esse mal colher Mas tudo que eu passei fez amadurecer Briga com a minha mãe, tá me fazendo mal Preciso de uns conselhos e de umas ajudas Liga pra minha ex pra falar que eu tô mal Só quero um minuto pra pedir desculpa Tentei mais o telefone, só cai na caixa Tentei mandar mensagem, mas tô bloqueado Sei que nós dois errou e errou pra caralho Mas eu me sinto como se fosse culpado Quero tirar esse peso das minhas costas Eu juro que eu não vou pedir pra voltar Não quero incomodar e nem te magoar Só quero uma chance pra tentar falar, falar o que? Que todo dinheiro do mundo não me faz o mais feliz do mundo Do que adianta ter tudo se o remorso me deixa sem humo O meu presente tá de algema, o destino é o juiz cruel E o meu passado culpado quer fazer meu futuro de réu Oh, tudo dinheiro do mundo não me faz o mais feliz do mundo Do que adianta ter tudo se o remorso me deixa sem humo O meu presente tá de algema, o destino é o juiz cruel E o meu passado culpado quer fazer meu futuro de réu Minha que eu amei tô tentando esquecer Os cara que ajudei já tentou me fuder Não lembro o que eu plantei pra esse mal colher Mas tudo que eu passei fez amadurecer Briga com a minha mãe, tá me fazendo mal Preciso de uns conselhos e de umas ajudas Liga pra minha ex pra falar que eu tô mal Só quero um minuto pra pedir desculpa Tentei mais o telefone, só cai na caixa Tentei mandar mensagem, mas tô bloqueado Sei que nós dois errou e errou pra caralho Mas eu me sinto como se fosse culpado Quero tirar esse peso das minhas costas Eu juro que eu não vou pedir pra voltar Não quero incomodar e nem te magoar Só quero uma chance pra tentar falar Falar o quê? Que todo o dinheiro do mundo Não me faz o mais feliz do mundo Do que adianta ter tudo Se o remorso me deixa sem um muro O meu presente tá de algema O destino é o juiz cruel E o meu passado culpado E o meu passado culpado Quer fazer meu futuro de réu Tudo o dinheiro do mundo Não me faz o mais feliz do mundo Do que adianta ter tudo Se o remorso me deixa sem um muro O meu presente tá de algema O destino é o juiz cruel E o meu passado culpado Quer fazer meu futuro de réu O destino é o juiz cruel 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 Obrigado.